Fala pessoal, tudo certo? Na, sou o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, terceiro episódio da nossa série, grandiosa série de God of War, Hagnarok, com Kratos e o Atreus. E a gente tem a missão agora de falar com o Sindri, pois ele precisa da ajuda de Mimir para liberar a viagem até Svartalfheim. Ele está me aguardando na sala de estudos. Vamos ver. Ali está ele. Ah, tem até uma fadinha ali. Olha isso. Está tudo em ordem? Espera. Acho que é onde guardam a comida. É bom para o caso de eu acordar com fome. Tem um quartinho para o Atreus, um quartinho aqui para o Kratos. E vamos vir aqui com o Sindri. Vou estar pronto quando você estiver. Como liberamos os reinos? A gente só tem que pegar uma coisa na oficina. Vem comigo e traz a cabeça junto. Trazer a cabeça. Bom, onde exatamente o Tir está preso? Em uma mina em algum lugar. É só o que a gente sabe. Hum, o reino está cheio de minas. Você sabe. Vão precisar de ajuda para saber a certa. Ah, falem com o Durlin. Durlin? Ele é tipo um primo nosso. Ele trabalha cuidando da segurança da cidade. Deve ter acesso a informações sobre as minas. E eu sei que ele não gosta do Odin. Foi por isso que a sua mãe procurou ele quando quis incitar uma rebelião. Estão prontos? Rebelião? Sabia disso? Não. Um líder rebelde que conhecia a mamãe? Parece bem o que a gente quer. Eu acho que vocês não ouviram o tcharam! É, não dá pra passar pra lá não. Deixa pra lá. Logo eu encho isso aí de olho. Vejo vocês no portal lá fora. Líder rebelde? O Durlin? Hum! Era só o que me faltava. Hã? E você? Você tem a cabecinha toda confusa e impulsiva, né? Hã? Deve achar que o Durlin está louco para que apareça alguém atrás de engrenca. Como assim, Brock? Vai ajudar ou não? Ah, deixa pra lá. Não é função do velho Brock criticar os parentes. Sem incluir-se... Infeliz que eu chamo de irmão. Eles se amam, né? Diminorando. Tá, apareçam na porta do Durlin. Vejam vocês mesmos o que vai dar. Mas saibam que ele não é o tipo de anão amigável que vocês costumam ver. Ele é muito rabugento. E fala engraçado. Parece mesmo totalmente oposto. Ok. Vamos atrás desse camarada? Ouviram isso? Vamos atrás do Durlin. Rebelde. A gente só precisa da Bifrost e da cabeça. Brock, pega ela. Ah, então é nessa parte que precisam da minha ajuda. Isso mesmo. Essa engenhoca foi criada para as suas medidas. Ela vai ajudar você a enxergar melhor o problema com esses seus olhos de Bifrost. Então eu posso controlar essa coisa de algum jeito? Ah, não. Não, 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 não. Isso é só pra te segurar enquanto a gente joga essa luz nos seus olhos. Ah, cêndre, seu verme cretino. O Brock se abrindo aí. Abre, abre logo. Eu não quero usar os grampos de pálpebras. Usa logo. Isso aí, isso aí. Boa, agora libera. Que desagradável. É a nossa deixa. Vamos, depressa. Tô indo, tô indo. Pelos ovos de Rassvogger. Pra que isso? Você já vai ver. Só tenho que ajustar... Eles vão construir um portal, velho. Isso deve servir. Tá vendo? Nenhum dano permanente. Dano permanente é Kratos me joga com o G. Pra frente nesse imbecil. Ah, não aceita piada, ô bode velho. Ok, portal pronto. Pronto. Ok, pegamos a cabeça de volta. A Bifrost está quebrada. Agora que fizemos os portais começarem a usar sementes da Idrasil, não precisa mais da mesa de viagem ou da lanterna Bifrost. Também servia para iluminar. Certo. Entendi. Vou pensar em alguma coisa. Mas agora, vem. Vou mostrar como funciona. Como é que funciona? Só colocar em alguma coisa. Certo. Aponta sua chave pra runa de Svartalfheim, à direita. Depois, se concentra. Pressione X quando estiver sobre o portal místico da zona úmida, para viajar até Svartalfheim. Sei lá. É isso aqui, né? E vamos lá. Svartalfheim. Isso deve levar vocês até a zona úmida, fora de Nidavellir. Vão até a praça e perguntem pelo Durlin na taverna. Conhecem ele mesmo na taverna? O Durlin sempre foi um bêbado inveterado. Ele pode ter mudado completamente, mas pelo que eu vi... Legal, agora a gente vai pro mundo dos anões. Ah, talvez eu apareça, mas a zona úmida é... Úmida. E os sinistros estão em todo lugar. Criaturas hostis, pegajosas e fedidas. Boa sorte. Valeu. Espera aqui. Fala aí, boa sorte. Aí. Vamos lá. Vamos precisar de sorte mesmo? Aí busca por tiro caminho iniciado. Nossa. Sentiram isso? O que, rapaz? Alguma coisa. Tudo. O calor. É, não tinha calor. Tava tudo frio lá, né? Talvez dê pra usar esse barco, se eu conseguir soltar. Cuidado, garoto. Aqui já tem umas caban... Por que são tão rápidos? Nefasto. Tipo uns sapinhos. Mais defasso, esquerdo. Olha o tanto. Lista. Já tem? Vou pegar uns XPzinhos aí. Cuidado, atrás de você. Não, cara. Não, cara. Lá, ó. Vejo que já começamos com ânimo. Atreus, você baixou a guarta. Pelo menos soltei o barco. Dá pra ir pelos canais quando estiver pronto. Pegar o barco. Pegar o Rexilver. Pegar o Rexilver. Por que serve a corrente na água? É de uma embarcação de suprimentos dos anões? Que, aliás, não está aqui. Bom saber. A gente vai, com certeza, utilizar essa embarcação pra ir em alguma quest, né? Utilizar também canoa aqui. Nem precisava ele empurrar, né? O Kratos já dava conta sozinho. Minha mãe liderou uma rebelião a Ti, contra o Odin, e nunca falou sobre isso. O fato de não ter dado certo pode ter alguma relação. Zona úmida. Ao Vanguard. Opa, já vi um negócio pulando por ali, um bichinho. Olha lá. Se você nunca perguntou pra mamãe o que ela fazia antes, sobre o que vocês conversavam. Ou você só dizia... Mulher, cuide da casa. Vou pescar no rio. E aí passava cinco dias fora. Não. Sua mãe pescava bem melhor do que eu. Vou dar uma volta aqui pra ver o que tem em redor. Quebrando aí os barris. Mas eu já vi um local aqui pra gente atracar, atracar ou desembarcar bem aqui. Quebrar. Muito bem. É só isso. Só pra mostrar que a gente pode... Visitar em algumas ilhasinhas. Que não. Quebrar os barris aqui pra ganhar dinheirinho. Fazer compras depois. Mais couro. Mais couro. Olhando tudo em redor. A roda está bloqueando o canal. Se girar ela, a gente deve conseguir passar. Então vai ter puzzle por aqui. Então aqui é uma zona úmida, é? Dá pra entender. É um ponto ruim. O cheiro está fazendo meus olhos arderem. Realmente. Está bem mais forte do que da última vez. Agora que comentou. O caminho continua do outro lado daquele geyser. Fazer se... Se geyser. Se a gente estivesse em Midgard, a água ia congelar em um segundo. O que é que tem que fazer, velho? Bicho. Você acha que dá pra congelar? E se você usar o machado nisso? Ah. Congelar o machado com o geyser. Ou o geyser com o machado. Aí. Obrigado pela dica. Explore a VK. Tá. Vamos aqui. Tem que procurar onde é que está. Os outros. Falta um selinho. Onde pode estar. Cadê? A pedrinha azul. Talvez lá de cima eu consiga ver. O Tiro era amigo dos gigantes. Será que ele conheceu a minha mãe? E também fez parte da rebelião? É possível. O deus da guerra defendia os gigantes. Mas não me lembro se ele declarou lealdade absoluta. Qual é? Deve ter um jeito mais rápido de descer. Caramba. Cadê essa pedra aí? Não achei. Deve estar lá perto. O primeiro deve estar fácil. Se for pra lá não vou ter como voltar. Que droga. Primeiro deve ter alguma... Alguma maçã, né? Pra aumentar a vida. A primeira maçã, no caso. Deve de ter, velho. Bora, Atreus. Me dá uma... Ah, ali pra cima, ó. Parece um artefato da resistência anã. A braçadeira do rei de mar. Pai de alguns anões que talvez você conheça. Talvez o Brock queira isso de volta. Melhor nas mãos dele do que solto por aí. Tô dizendo a maçã de... E do um. Ah, é só uma? No jogo anterior eram três. Talvez vá subindo, né? Subindo a quantidade, não sei. O importante é que a gente não deixe nada pra trás de baús. Que vai nos ajudar muito aí. Durante a campanha. Eu vendo algum vídeo sobre troféus que eu pretendo platinar. Eu platinei o primeiro game. Uta. Eita, nós. Caramba. Cuidado atrás de você. Tome. Ok. Foi um golpe que eu comprei, né? Na sua direita. Opa. Chegou. Legal. Parede de pedra. Abilidade de escudo. Segure L1 para absorver ataques comuns ou de redemoinho de defesa. Círculo amarelo. Ótimo. Só pegar aqui. Cadê vir, queridos? Tô precisando de vida, né? Opa. 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 Já era você, bora lá. Pronto. Se ficou uma pedrinha aqui ó, verde com vida, um pedaço de fera. Pra ali. Essa roda é pra gente passar. Hum, é raro isso acontecer em Svaltalfheim. Com toda essa mineração a terra acaba ficando um pouco aborrecida. Isso aqui. Acha que alcança a roda daqui? Ah, isso aqui é pra... tipo um atalho, né? Agora dá pra gente passar. Caramba, você conseguiu baixar a roda bem onde a gente queria. Eu sou perfeito. Vou pular aqui. Ah, então pra cá acho que não tem mais nada não. Ou tem? Tem algo pra cá, hein? Ah, baú. Baúzão. Ferro forjado. E é isso. Que precisávamos. Ou que tínhamos que fazer aqui. Agora a gente vai continuar ali, né? No barco. No barco. Não tem mais nada. Agora é só voltar pro barco. E prosseguir viagem. Até a cidade dos anões. Eu creio que é isso. Cidade dos anões. Abrimos aqui. Eu tava pensando. Como tá fazendo muito calor, talvez não seja que o frio ainda não chegou aqui. Talvez só seja diferente em Svartalkheim. Isso, rapaz. O Fimbo Winter não atinge todos os reinos da mesma maneira. É estranho que o Fimbo Winter não traga sempre frio em Midgard trás. Mas como você vê, os efeitos aqui parecem de natureza bem mais gasosa. Observe os geysers. Sinta o odor. Esses efeitos já estavam presentes antes, mas agora chegaram ao novo. Mesmo tenho que atracar. Ah! Como são anões, né? Aí deve... Passar sentadinho sem problema algum. Pode ir por aqui, ó. Só que tem mais algo pra gente pegar bem aqui. Uma gotinha aqui, como a gente tinha no outro. Que eu não lembro mais o que aqui era. Ovalho. Um pouco de ovalho da árvore para benefícios dourados. Aumenta permanentemente o rúnico em dois. Beleza. Isso aqui vai ajudar... Eita. Vamos pegar um lugar. Atrás de vocês! Atrás de aqui. Vá! Morreu! Deixa ele sair de lá, porque se ele deixar... Aí, caiu. Tudo bem. Tinha coisa pra lá, né? Que eu não posso ir, ó. Tem uma coisinha bem aqui. Vamos ver, vamos explorar. Vou deixar, ó, lá em cima. Aqui. Eita. Tem ali. Muito bem. Dá pra pular aqui? Não. Passar. Beleza. Pode deixar passar nada. Tudo é essencial. Vai, vai. Lá em cima. Ah, dá pra subir por ali. Valzão. Dá pra gente pegar o que a gente... O que a gente acertou ali. Coro cru. Rec silver. Mais dinheiro. E aqui. Runa estilhaçada. Recurso exclusivo. É, então... Sim, valeu a pena. Acho que a gente vai descobrir quando a gente falar de novo com o Brock. E o Sindri. E agora vamos pro outro... Continuar por aqui, ó. Taparam os chazers? E agora aqui, ó. A gente tem que fazer aquela roda girar. Mas a rádio não alcança. Não dá pra ir, não. Bom. Tá arregaçou bem no meio. Caiu. Fora atrás. Cara, escudo é daxosiano mesmo. Segura a porrada, mas de com força. Ué. Te deu a volta? E aí, o que que a gente tem que fazer? Entendi. E lá de cima também, será? Não. Não entendi. Só dei a volta, meu. O que que tem lá pra cima? Tem nada. Esse esposo é que mata muitas vezes, cara. Pra quem tá gravando, né? Fica... Minutos, horas, tentando... Descobrir alguma coisa. Tá, a gente já congelou um dos chazers. Tem outro por aí? Pois é. Aqui, lá de cima. Aqui, lá de cima. Isso! A roda está girando e o portão baixando Esses anões são engenhosos De volta para o barco Se os anões desse reino forem como o Brock e o Sindri Duvido que eles fiquem do lado do Odin Bom, muitas vezes as pessoas só enxergam o que interessa para elas O Odin ofereceu segurança para eles Então pode ser bem perigoso desafiar ele Talvez eles só precisem de uma dupla de deuses para ajudar na batalha Atreus, a gente não veio para isso Eu estava só brincando Talvez eu venha voltar por aqui, não sei Ok, estou vendo aqui, bem ali Talvez Talvez não, né? A gente vai ter que ir por ali Passar de novo por ali Quer dizer, passar de novo não, mas nos abaixar Pelo que eu vi, Atreus Você deseja recrutar o Tyr como aliado Eu só Quero que a gente tenha opções Vamos continuar Tá, a gente veio dali Explorando um novo reino E se a gente tentar só curtir esse calor? Tem para ali, mas tem uma passagem também Aqui atrás A gente veio por ali, ó Tem um lugarzinho aqui De novo agachando E vamos ver o que tem para cá Exploração total Credo, esse lugar está acabado E sim, eu estou alerta Deve ter um monte de sinistros por aqui Tem Minas giratórias Bal trancado Enquanto três estruturas giratórias Arremesse um machado nas rodas Para girá-las Até que mostre o símbolo correto Também a gente viu isso No jogo anterior Aqui Explorar 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 Não, pega o atriozão. Grau bronze concluído. É outro tipo esse aqui? Come. Já queria dar uma voltadadinha. Tome. Gira. Acabou? Beleza, eu tenho... Habilidades. Tenho 2000 de XP ali. O que eu posso fazer? Tá, distância corpo a corpo. Uhum. Esquivar. Tá, eu vou comprar este. A distância. Comprar esse. Ok. Do atrioz. Tem alguma coisa? Atrioz atrai inimigos quando o crit está sob pressão. Um. Top demais. Pronto. Símbolos. DBN. Vamos lá. P ou P. PBN. Tá mostrando alguma coisa ali. Não. Tá. Ali tem um. Um. O B. Falta o N. Deve estar aqui para cima. O que que é isso? O que que é isso? Muito bem. Agora não. Meu Deus. Talvez não dê para abrir. É. Porque estou em. Em batalha. Acabou. Aí. O que é que tem nesse? Um chifre. Aumenta a fúria máxima. Beleza. Acá não tem mais nada? Tem uma coisa ali do lado, né? Talvez seja aqui para cima. Vamos ver o que que tem aqui. Tá. Tem um baú. Baúzão. Douradíssimo. Cabos fatais de obsidiana. Complemento das lâminas. Cabos que. Alimentam alguma coisa aí. Talvez também lá no. No Brock. Alguma coisa a gente vai aprender sobre isso aí. Que bom que você conhece as runas. O que que é isso? Cuidado viajante. Essa estrada leva para. New Valley. Não sei. Claro, mas também. Para ameaças inimagináveis. Se você se importa com a sua segurança. Melhor achar outro caminho. Para a cidade de ferro. Caso consiga. Me procure. Para que eu possa divulgar o caminho. Que você usou. E que não acabou. Com a sua pele. Sendo a. Arrancada do corpo. Por alguma criatura. Faminta e furiosa. Durlin. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Vamos. Vamos embora. Foi a deixa ali para o. Do Atreus dizendo. Cara, não tem mais nada. Bora dar no pé. Conseguimos aí o. Um upgrade na. Na. Na fúria. E agora. Para lá. Aqui a gente vai chegar. Papai Smurf. Aqui. Deve estar. Chegando. A gente vai ter que abrir. Aquele portão para chegar em. Caramba. Mais um. Hello. Olha cara. O bicho estranho. Saiu da terra outra vez. Aqui. Cadê? É muito rápida. O que fazemos então? Cercamos ela. E atacamos por trás. Ótimo. Onde? Cara. Não tem como. Deve ter uma posição melhor. Onde a gente possa atacar sem ela ver. Aqui. O que vai fazer? Não tem como. Porque. Não tem como. Mas não tem como. uma criatura misteriosa me disse que ela nasceu de uma brasa que escapou do martelo de surto não sei enquanto ele trabalhava na forja o guardião de Muspelheim usou um fole para soprar a vida dentro da brasa e o primeiro ato de experiência dela foi roubar e consumir os metais preciosos talvez ela dê coisa aí pra gente metais preciosos pedaço de fera, couro cru depósito de resíduos runa estilhaçada ferro forjado vamos embora puxar não falta muito deve ter outra corrente pra baixar o resto do portão olha tem uma corrente pra puxar ali por cá aquele sinistro puxou lá em cima já era um outro caiu já era tão bem onde é que a gente tem que ir ter daqui aqui aqui ai não tem que ser de lá acho que eu entendi se você congela o geyser a pressão gira a roda e como é que a gente volta agora soltar olha só o bloco tá descendo foi boa tudo bem como é que eu chego ali agora ah por aqui ah beleza entendi entendi é um dos poemas de cavazer muito intelectual colete os outros que você achar lesura pronto com licença mas o que exatamente você queria aprender com o tio rapaz bom como eu disse queria que ele me contasse alguma coisa sobre o Loki e também queria ouvir umas histórias dele de viagens pra outras terras coisas de gigante e talvez aprender como era lutar nos velhos tempos só porque eu gosto de história, claro história tomara que o tio esteja a fim de papo depois de Odin são tão cativantes quanto eu a gente nem sabe se o tio está mesmo aqui pois é o terremoto de Andes se acha que vai ter outro improvável mas abalos geológicos são imprevisíveis chegamos chegamos assustados acho que estão fugindo um alarme só soaria um alarme assim se ainda tivesse o meu corpo e ficasse com medo de perder a cabeça pra que tudo isso pela gente grande hein cara eu tenho quase certeza que isso é um sinal porque eles estão se escondendo fique atento deve ser pra cá tudo bem aí Nidavelir o caminho busca por ti explore a gente pode falar explorar esta cidade linda maravilhosa e parece ser grande né vamos ver se dá pra explorar tudo vamos ver o que a gente encontra aqui e se você gostou desse vídeo por favor peço pra você deixa o like compartilha nas redes sociais se tiver deixa o comentário não se esquece se inscreve no canal aciona o sininho eu quero ver vocês aqui no próximo vídeo continua sempre comigo valeu tchau tchau